Fala rapaziada, seja bem vindo aí, como eu prometi pra vocês agora na temporada teremos pescarias de final de tarde Tamo aqui ó, não adianta fugir da tela, tamo aqui com meu amigo Joaquim, meu amigo Bruno Vamos fazer uma batidinha de final de tarde aí, lembrando que tô saindo do bosque chave de ouro Fica o cardzinho aí com acesso do vídeo que mostra todo o campo aqui, tá bom? Simbora! Não, aquela tá perto da mão, vou apertar ela Será que ela tá mordendo na colher? Ó, opa! Será que ela tá mordendo na colher na garateia? Pode ser na colher Vamos tentar, vamos tentar que tá batendo Ah, seu Joaquim! Ah lá rapaz, ó, e essa canga bonita? Aqui ó, aí ó, aí tá bonita, show de bola E vai pra vida Vai pra vida, Joaquim? Vai! Ó! Foi pra vida então! Foi pra vida! Foi pra vida! Ah, garoto! Lindo, lindo, Bruno! E aí, mano, sai cangona Ó, spinnerzinho, spinnerzinho da deconta, ó, com a colher pintada de branca, hein? Aham! Falei pra você, diferença, hein, Bruno? Aham! Top demais! Mas já fica a dica aí, galera, spinnerzinha da deconta, o mini spinner, 3,5 gramas e Nossa, mano do céu! Cara, que grande! Nossa, ó, tem um negócio verde, ó, do lado dela Na bilelinha branca, ó, que top! É, Bruno! Top, né? Pessoal, deixa eu fazer uma chamadinha rápida aqui pra vocês Não sei se vocês já conhecem o nosso clube de membro Aqui, pra você que tem acesso a pescar na Represa do Rio Verde Nós temos dicas valiosas que vão auxiliar você na sua pescaria E isso tudo a um precinho desse tamanzinho aqui, ó Só 5 reais por mês Vale a pena, hein? Fora que você vê os vídeos de pescarias todos antecipados Bora! Mas não tá deixando encostar no chão, né? Tem galhada pra caralho, hein, mano? Era um beque Viu? Vi? Mas tá deixando encostar no chão, Bruno? Não, bem água Bem água Caralho Tem peixe pra caralho, hein? Tem, ó lá O que que é? Deixa eu ver se é saicanga agora Ó, já bateu na caída Ó o bese Não, era bese não, a saicanga? Não, é uma saicanga bem grande Ó o saicanga gigante Já bateu na caída, isso aqui Três aqui no mesmo lugar Bateu e soltou Bateu e soltou Mesma coisa Quando eu joguei na caída Vem pra cá Bateu Bateu Tá lotado aqui Bateu Pegou Oh, cara Não pegou Quero só saber que peixe que é, cara Cardume de saicanga É saicangona, velho Olha que linda Saicangaça Bastante As outras grandes eram saicanga, Fernando É, saicanga também, né? Nossa, o Rafaello aqui ia fazer o crito dele Ó, já bateu Chegou Ah, de novo Bateu duas vezes Três Veio, agora veio Olha o ultralight, que top Eita, coisa linda Olha o tamanho dessa saicanga, Pia Grande Puta, mesma coisa, Bruno É, fica de olho no ponto aí, mas Três graté na ponta, dentro da boca Cara, tá difícil de achar, mas você vai achar Mas relaxa, Pia Pega outra aqui, vamos pescar Mas elas vêm pegar em cima Eu tô recolhendo direto Elas pegam a isca caindo E andando Olha que falta, tá fazendo a minha carreterinha Bia a creche aqui, vai Ó, bateu Bateu de novo Olha, pegou aqui Peguei Eita Bilela Bilelinha? Top, demais E é grande, ó Grandão, grandão Linda, Pia Quer foto, Bruno? Ó, pegou Ihul Eita Dale saicanga Ó Essa é mais parrudinha Olha lá, galera, ó Linda, linda, linda Cara, saicanga diverte, né, cara Como é que pode, né, mano? É brincadeira gostosa Nossa, demais, demais E quando o lambari tá pegando também? Lambari também, cara Eu quero fazer uma lambari aqui Aí, ó Ih, foi pra mim Isso aí mesmo Olha aquele golzinho ali Ó, pegou Olha lá, Pia, dá pra ver, olha lá Que da hora, mano Aí faz um dublezinho agora, Bruno Ó, dá pra ver a isca trabalhando com o peixe na boca As que eu peguei, eu vi elas pegando Olha que linda, mano Linda, linda Tá na beirinha, tá na beirinha Pegou na bilhela, ó lá Ó, ó Dublezinho A minha já foi pra vida, Bruno Tá vendo aquele gol, aquelas ruas Ó, já bateu já Já bateu Agora passou por um galho Dá pra sentir É isso que é o mais da sensibilidade da varinha, né? Você sabe quando que é o peixe que bate E quando ela enrosca Pessoal, deixa eu mostrar pra vocês o equipamento sendo usado hoje aqui, ó Minha varinhazinha de 1 a 4 libra Molinetinho 500 Joker E uma linhazinha multifilamento 008 milímetros Equipamentozinho pra pescar saikanga Top demais, galera Muito top Como tem saikanga, né, cara? Bateu Bateu Entrou Uhul Agora bateu mais aqui perto, Bruno Eita, nossa Galera, não dá tempo de desligar a câmera, mano Não dá tempo de desligar a câmera Cara É que o arquivo grande é ruim de editar, né? Tá cortando toda hora Bom, cara Podia fazer tipo um diretão de 30 minutos, por exemplo Foi-se pra vida Cara, e que eu falo, cara? Que divertido, mano Isso aí, galera Mini Spinner Bait Que eu tenho aqui Bem Uhul Pegou uma boa Pegou uma boa Uma bonita Pegou uma bonita, rapaziada, ó Uma bonita que não é bonita, mas é bonita Porque é bonita Não, achei que era grande, mas não é Uma mini Spinner Bait, galera Vai pra vida e nós já vamos Aí, ó, galera, ó Eu parei de gravar Já soltou também Vambora Ah, mas é pequena Cara, ela dá uma batida com tanta violência, cara É? É? Nossa, quando você pega, parece que é pesado Peguei Ah, garoto Cara Canga pode ser besta Ih, é uma sai canga Bonita É Mais ou menos Tia Carmo Foi pra vida Aí, ó E essa é maior Dá pra dizer assim Charuto a garateia, não? Não, né? Foi pra vida Pegou Uhul, largou Suruba Ó, seu Joaquim Ó, logo, logo, mano Não poupa, né? Não poupa, não Essas pescarias Eu vou te contar, hein? Poupa, não poupa, né? Vou te contar Essas pescarias aí Só besteira Essa piazada aí Ah, não tem pra não Essa piazada de 66 anos Só falar besteira É? Pegou Ihul No meio dos dois paus lá, hein? Falei Ihul Vem Sai canguinha Vem Essa é a sai canga De número 327 Vamos marcar E botar um GPS nela Foi pra vida Pegou Eita, nóis Ultralight 4 libras Olha lá Sai canga Sai cangona Sai cangona Ah, moleque Que tar É munido demais Diversão garantida Da repressa do Rio Verde Hã? Pra vida Vamos ver Vamos ver se Se o pontinho da sai canga Tá bom ainda Opa Bateu 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 Mas não ficou Pegou Ihul O pontinho Tá valendo Quase não tem sai canga Impressionante Olha Olha Peguei uma gordinha Deixa meu Misericórdia de Deus Aí ó galera Vai filhão Isso aí meus amigos Mais um dia lindo Maravilhoso Esse lugar é fantástico Olha só que bonito galera E Finalzinho de tarde acabou Nós vamos partir Até mais um grande abraço Uhul Uhul